E vamos então, vamos entrar aí no Resident Evil 4 Remake? Bora! Cara, o que você tá esperando? Como é que você tá? Como é que tá a sua expectativa? Minha expectativa? Olha então, eu espero que a Capcom lance um ótimo jogo, pode estar praticamente confirmado já, né? O que você acha? Ah, assim, teve vazamentos agora que você viu, não sei se você tá acompanhando. Eu não tô acompanhando, pior que não. Cara, vazou até... Você pode falar. Não, eu vou falar, mas na verdade você teria que ver, né? Sim, sim, sim. Vazou imagem, imagem de objeto do 4 Remake. Ah, eu não vi não, tô sabendo agora, agora fiquei curioso já pra ver. Pois é. Depois eu vou dar uma olhada então. Não, então, e sobre o 4 Remake, poxa, a Capcom tá falando, se pelo jeito ela realmente tá fazendo por muito tempo, eu acho que vai vir um jogão aí. Eu tenho a esperança que vai vir um jogo bom. Só que também eu não tô com muita expectativa, tipo, fora do normal, entendeu? Na real eu não tô nem muito hypado, assim, tipo, nossa, eu tô muito ansioso pra sair. Mano, quando sair, que saia, né? Tomara que eles, se for, não lancem muito rápido, pra justamente o jogo ficar um jogo bem feito. Porque o 3 Remake eu curti muito, inclusive eu achei mais divertido do que o Resident Evil 2 Remake a gameplay. Só que ainda eles cortaram muito, né? Eles cortaram a torre do relógio, porque quiseram lançar o jogo em um ano, né? Um ano depois do R2 Remake. E aí, tipo, eles não podem seguir essa linha. Eles têm que realmente tentar criar algo original, né? Original do... Que o fã curte. Aham. Vou pegar, por exemplo, o HD Project, né? Você conhece o HD Project do Resident Evil 4, né? Conheço, conheço sim. Os caras tão fazendo um trabalho fenomenal. Parece que as texturas são as originais. Só que ele refaz as texturas com uma resolução muito alta, que o jogo fica muito bonito. E eles poderiam, por exemplo, pegar essa... Poderiam realmente contratar ele. Comprar as texturas dele, o trabalho dele. E ter feito um Remaster, um Remaster, um Remaster pro PS5, né? Eles relançaram pro PS5 agora, do mesmo jeito que lançaram pro Play 4. Ele tá um valor lá alto. Então a Capcom como empresa tá decepcionando, né? E é meio bagunçado, assim. Então, mas... O que você acha sobre isso? Assim, o meu medo, na real, é que assim... O pessoal fala que o 4 não tem história, né? Aí, tipo, o seu canal tá aí pra provar que, né? Que tem história pra caramba. Tem história pra um caramba. Inclusive, uma coisa que acontece muito com os fãs de Resident Evil 4. Terem vários... Às vezes, eles confundem muita coisa na história, justamente porque não prestam atenção. A verdade é essa. As pessoas não prestam atenção na história. Então, por exemplo, eu tô pra lançar um vídeo que eu até já gravei aqui. Que é do porquê que o Leon está sozinho, né? Nessa missão, né? Que, na verdade, ele não tava lá pra resgatar. Ele tava pra investigar. Exatamente. Então, por exemplo, o fato de as pessoas acharem que a Ashley é filha do presidente do 6, né? Então, é o que eu sempre falo. Leia uns files, pelo menos. Lê traduzido lá no nosso site, residentivodatabase.com. Vai lá ler, né? Tá tudo bonitinho. Traduzido, separado, organizado pra você. Então, o meu medo, na verdade, é eles estragarem a história. Eles podarem mais. Porque foi isso que eles fizeram com o 2. E fizeram mais ainda com o 3. Então, você tem esse medo também, assim? Você que gosta de lore também. Eu tenho. Isso aí é, inclusive, minha preocupação maior. Porque vendo o histórico dos remakes, a Capcom não vai querer só fazer o mesmo jogo. Ela vai querer reinventar o jogo. E aí, entra num lugar perigoso, né? Que, com certeza, não vai agradar todo mundo. Sim. Eu tô, por exemplo, vamos pegar a Bluepoint, que fez o remake do Demon's Souls, né? E do Shadow of the Colossus. Tipo, é incrível como eles fizeram um remake praticamente idêntico ao jogo original. Agora, a Capcom não vai seguir essa trilha. Ela vai seguir... Ela vai tentar reinventar a história. Então, essa questão realmente dá um medo de saber como que vai ser. É. Né? Então, tipo... Realmente, não tem como saber. Porque o jeito que o R2 Remake lançou e o R3 Remake lançou algumas mudanças na história, realmente pode vir algo totalmente aleatório com o R4 também. Só que eu acho que eles estão fazendo... Eles devem estar planejando algo bem grande. Porque eles sabem que o jogo tem uma base de fãs gigantesca, né? Então, com certeza, eles devem ter pegado um estúdio maior, com mais dinheiro, né? Pra refazer o jogo. Então, eu acho que vai ser um jogo legal. Entendeu?